E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patifia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E é o seguinte, vocês já devem ter tido algum jogo, principalmente esses recentes, eu acho que começou a ficar realmente bem forte isso agora com Just Dance e Watch Dogs Aqueles aplicativos de celular, o GTA também tem, aplicativos de celular e tablet e computador que complementam a sua experiência com algum jogo A lista já é infinita de jogos que usam isso, como eu falei, começou agora bem forte com GTA, Watch Dogs e Just Dance Mas também tem no Assassin's Creed Unity, tem no Fair Cry, todo jogo praticamente o The Crew A maioria dos jogos tá tendo um aplicativo de celular que você tem que baixar, né? E você consegue ter algumas funções extras dentro dos jogos A parada é que a tendência tá pegando, mas não tá agradando muito nós gamers, nem muito a mídia Porém, aparentemente, está sendo uma boa estratégia para as empresas Bom, vamos lá, qual que é a parada então? Que eu já expliquei, você baixa o aplicativo e ele complementa o seu jogo Ok, a ideia é legal Principalmente porque o aplicativo é gratuito e, por exemplo, no Watch Dogs Você com o seu celular, mesmo sem ter o jogo, você poderia jogar com o seu amigo pelo aplicativo Você controlava helicópteros por lá e tals Não era muito funcional, mas a ideia era realmente boa É o futuro, né, velho? Estamos chegando no futuro Então a empresa vai lá, lança o jogo e disponibiliza esse aplicativo grátis Esse aplicativo que não passa de um minigame para as pessoas Porém, por exemplo, com o Just Dance isso deu muito certo É um dos aplicativos mais baixados do mundo Você baixa, por semana você tem 5 músicas Você coloca um vídeo e você acompanha aquele vídeo com o seu celular E você consegue contar a pontuação Só com os movimentos que você faz com o celular na sua mão Certo? O aplicativo, quem testou, também fala que ele é bem divertido Não é 100% funcional Porém, ele é divertido Então, acho que quando a ideia é essa, é realmente boa Eles estão disponibilizando um puta jogo AAA de graça, né, velho? E para a empresa é realmente muito bom Porém, a grande cagada vem quando você tem a obrigatoriedade de ter esse aplicativo E aí que está a cagada, por exemplo, no Assassin's Creed Unity Muitos baús pela cidade Você só consegue abrir se você tiver liberado esse baú Depois de uma série de missões bosta pelo aplicativo Mano, elas são chatas pra caralho, velho Porque aí você tem que pegar lá Aí você manda o seu time fazer um negócio Aí seu time faz um negócio Aí demora tipo meia hora Aí eles voltam Aí às vezes eles voltam sem baú Aí você tem que mandar eles fazer de novo E de novo E de novo, mano, sério Eu consegui um baú O aplicativo não se comunicou bem com o console Com o jogo Eu liberava o baú no aplicativo Mas no jogo não ia Mano, é um inferno E alguns jogos estão tendo esse negócio E você, tipo, está perdendo parte da experiência por causa disso E é por isso que isso realmente não está sendo muito bom para nós gamers As empresas têm que entender Que quando aquilo é um extra é legal Mas quando aquilo influencia na nossa jogatina Não é nada bacana, certo? No GTA, por exemplo, você pode treinar o shopping pelo celular Se você sabia disso, você baixa o aplicativo Porém, o aplicativo além de ter 150 megas Que é muito pesado para um aplicativo do celular Então não é todo mundo que tem uma boa conexão de internet Para baixar essa bagaça Além disso, ele é pesado no celular Ele tem pouquíssima compatibilidade Então você tem dificuldades para jogar Para sincronizar Para fazer tudo Para treinar o shopping Então assim, mano O negócio não é funcional E a maioria das pessoas fica sem baixar o aplicativo Fica sem treinar o shopping Porque não dá só pelo aplicativo E, cara, e aí algumas pessoas sentem falta Outras não, tudo bem É um extra, é um extra Mas faz falta, certo? Às vezes no jogo Se eles podiam ter colocado uma função de adestrar Seria muito melhor Né, pessoal? Como eu falei, então No Assassin's Creed Unity É um problema, na minha opinião Porque você não consegue abrir baú Você não consegue fazer uma porrada de coisas Se você não fizer as missões daquele aplicativo chato do caralho E, cara, a tendência é que isso piore Na verdade, por exemplo Um jogo de RPG Um Dragon Age Origins, por exemplo Se você tiver um companion Um aplicativo de celular Que mostra uma ficha do seu personagem E você pode mostrar pro seu amigo E falar Olha, eu peguei essa arma aqui Tive as histórias e tal Um complemento externo ao jogo É uma coisa Gravar highlights, sabe? Umas coisinhas assim Agora Você precisar do aplicativo pra interagir A bagaça não tá funcionando Por que que eles começaram com isso? Alguns estudos provaram Que nas telas de loading dos jogos As pessoas Automaticamente Entram no loading Pegam o celular E fazem alguma coisa No celular ou no tablet Então o tempo do loading A pessoa aproveita Nesses dispositivos E foi por isso Que as empresas tiveram Essa brilhante ideia De mesclar as duas coisas E você não deixa No caso de jogar Você tá ali com o jogo Em uma tela Com o jogo na outra tela Deu o loading Você olha pra outra Continua aquela interação Enfim Eu particularmente Como falei Eu tive problema Com Assassin's Creed Unity Então eu não aprovo a medida Mas tem alguns companions Que são bem legais Por exemplo O próprio companion do GTA É bem bacana Tem uma série de companions De aplicativos legais Para o celular Eu quero saber de vocês Se vocês já tiveram Alguma experiência positiva Ou negativa Com algum companion De celular Com algum aplicativo Do celular Deixem aí nos comentários Eu quero muito saber Se vocês já passaram Por isso também Beleza pessoal Mais uma vez Eu queria agradecer Apoio de todos vocês Todos os vídeos Estão tendo Uma série de comentários Muito inteligentes E muito bacanas E eu gosto muito De ter a participação De vocês Em todos os vídeos Eu leio E eu estou tentando Voltar a responder Porque aparentemente O YouTube está voltando A aceitar que eu respondo Comentário Se isso for possível Vai ser muito legal Se não Tem o meu Twitter Aí na descrição Twitter.com.br Gamerpatife Tem o Instagram.com.br SCCPjão E tem o Facebook.com.br Patife Games Todas as redes sociais Que vocês têm Como conversar comigo O Twitter é a melhor maneira Mas tem outras opções Para vocês também Beleza pessoal Se você gostou do vídeo Então não esquece de avaliar Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Até aqui Ah Essa matéria foi baseada Em uma matéria Do UOL Jogos Beleza pessoal Está aí na descrição A matéria É realmente muito boa Então eu recomendo A leitura Muito obrigado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu